O que é que estás a achar críticas, partes positivas, partes negativas? Até agora não tenho nada a dizer, a Alientec já nos vem a habituar a bons torneios, bem organizados, o KKPM e a equipa dele têm feito um bom trabalho acerca disso. A única traça que houve foi apenas 30 a 40 minutos por causa da internet, houve alguns problemas, portanto nada que a organização pudesse fazer, portanto até agora está tudo perfeito. Enquanto aos KK, primeiro jogo, vitória direi eu, fácil contra os Hexagon Cube, o que é que estás a achar deste arranque também dos KK numa primeira fase? E o que é que esperas que se venha a suceder no jogo contra os Alientec que ia ser vizinha? Contra os KK nós já sabíamos que à partida íamos a ganhar, eles são mais fortes na net do que na LAN, acho que não tinham grandes hipóteses contra nós, sinceramente. Agora contra os Alientec, vamos ver o que vai acontecer, é uma equipa muito forte, top 1 indiscutivelmente, não há muito que se possa dizer, vamos ver, vamos entrar para ganhar, como sempre. Em relação agora ao Dixon, entraste há pouco tempo na equipa dos Kik, como é que foi a tua integração no Quinteto e qual foi o proveito que tu achas que a tua entrada deu à equipa? Eu acho que, eu já tinha jogado com eles na SPL, mas nunca tinha sido nada assim tão sério. Quando recebi o convite do Milan, foi uma coisa que eu nem sequer estava à espera, tampouco. Portanto, tive-me habituado à maneira deles jogar, porque eu também parei uns meses de jogar, portanto, tive-me habituado à equipa, ainda estou a me habituar à equipa, porque as coisas não são de um momento para o outro, uma equipa boa não se faz de um momento para o outro, nem uma equipa muito boa, como os Alientec, por exemplo, se fez de um momento para o outro. Portanto, nós ainda temos bastante para trabalhar para chegarmos ao nível que os Alientec estão. O que os Kik que vieram a ganhar comigo é o que o pessoal diz, eu sou um entro e não tenho medo de ir à frente, vou, se tiver, tenho de morrer, pronto, morro para a equipa, se for preciso. Fica aqui uma entrevista rápida ao Dixon, daqui a Fraga Líder, até uma próxima.